E no outro jogo, das 13 horas, o jogo que favoreceu a Argentina, México, 0x0, o Lewandowski teve uma grande chance, um grande momento do jogo, um pênalti, e acabou desperdiçando Ochoa, Ochoa que é Deus, Ochoa nas Copas do Mundo, ele é Deus, pra quem não sabe, Ochoa é Deus nas Copas do Mundo. Ele é Deus, ele incorpora. Era um Deus na frente de outro Deus, e o Deus goleiro doarou o melhor do mundo, só isso aconteceu. Então assim, era um jogo bem, era um confronto direto, né, entre os dois times, México e Polônia ali, um empate que não foi bom pros dois, mas enfim, os dois times também, um desempreendedor, então se mantém ali na briga pela classificação, né. Você viu esse jogo, Karim? Assisti, mais ou menos. Igual eu assisti no Dinamarca e Polônia. Assisti trabalhando, né. No Dinamarca e Polônia, eu vou te falar, no Dinamarca e Tunísia. Tunísia, é. Falei, não, cara, não tem coisa, mas parece que foi até um jogo bom, teve a questão do protesto na Dinamarca, né. Pois é, mas foi bem, acho que acredito que foi um jogo bem humorno, né, pelo que eu assisti ali, não teve muita, nenhum grande destaque, a não ser o Showa sendo Deus, mais uma vez. Na sua terceira Copa do Mundo e ele já tá bem, talvez ele nem dispute a próxima, né. É, eu acho que, eu acho que, acho que a próxima, acho que muito craque, muito jogador, é, tipo o Leva, o Leva também disse que é a última já, né, México e o Ronaldo, então assim. Grande destaque que a gente já não vai ver mais nas próximas Copas, né. E a última chance de brilhar, né. Então assim, o cara brilhou hoje, o Show brilhou mais uma vez, o pênalti, ele acho que mais ou menos nos 30 minutos, segundo o tempo, se toma um gol ali, eu acho que dificilmente o México teria força pra reagir. E tá todo mundo na briga.